E voltamos com mais Ana Valdi, galera. Este que é um point and click clássico, sobrenatural, cheio de mistérios pra gente resolver. Vamos lá, vamos falar com o pai da Maranda. Se você não viu o primeiro episódio desse jogo, eu super recomendo que você veja, tá? Vai estar no card em cima do vídeo, vambora. Olha! Uma pintura de uma mãe com uma criança. Olha lá, um barquinho. Um barquinho num navio. Uma pintura de uma mulher com uma criança. Ué, parece a Maranda, né? Bebezinha. Um cristal, um cristal verde iluminando a sala. Esse é o pai dela, mano? Esse, esse gênio? Uma, uma, um impossível velho, impossível musculoso e impossível homem azul olhando pro fogo. Ah, esse é o pai dela. Ah, eu estou aqui pra... Não, não vou fazer piada com a cor dele. Eu estou aqui pra me juntar aos Ana Valdi. Caramba! Então, ele... Ninguém se junta ao Ana Valdi. A gente serve, né? Então, meio que é uma questão de escolha, né? Quer dizer, não é uma questão de... Escolha, né? A nossa vida já tá... Já foi pro caralho do momento que a gente entrou aqui. E foi possuído. Ah, como que eu deixei ser possuído? Ele me perguntou. Ah, foi um livro que eu toquei, né? Ele falou que no... Até no tempo dele, bebês sabiam que não se devia tocar em Livro das Trevas. Mano, não tinha como saber, né? Ah... Olha... Eu parei aquele monstro no beco, né? Eu já falei com todo mundo, já. Ele mandou a gente falar com o pessoal. Vamos... Vamos dar uma olhada aqui. Ah, eu já falei com todo mundo, já conheci. Ele vai chamar a reunião agora. Então, ele é o chefe desse... Dessa filial aqui, né? Vamos lá. Vamos começar a reunião, mas eu quero perguntar coisas pra você. Vamos falar sobre o Zanavald. Ah... O que eles fazem? Tá bom, então nós somos o muro que protege a humanidade das trevas. Ah... Quanto tempo o Zanavald existem? Caramba, 393 anos. Que é o tempo que esse... Esse lugar aqui existe na... Em Nova York. Eu nunca ouvi de vocês... Ouvi falar de vocês antes. Hum... Isso é gratidão para você. Tinha que ser. Vocês mundanos nos pediriam para a ajuda se um cachorro te olhassem engraçado. Mas, sim, eu não vou denigá-lo. As trevas supernaturais se tornaram menos e mais entre os últimos séculos. Não havia razão para os mundanos nos pensarmos em todos. Mas... As coisas mudaram. Você fundou esse lugar? Sim. Essa cidade estava se tornando uma força para se reconhecer com as forças supernaturais que se juntaram. Havia um trabalho importante para ser feito. Eu voluntariado. E aqui eu ainda estou. Ah... Mudou? O que mudou? Sim. As forças supernaturais se tornaram. Exponente. Isso foi difícil de se encontrar. Nós precisamos completar nossos rancos. Você é o primeiro em uma longa linha de muitos, eu espero. Beleza. Ele também disse que as ameaças sobrenaturais aumentaram do nada, né? Vamos falar sobre outra coisa. Bem... Perguntar sobre as pessoas que a gente... Que eu conheci. Eu não me indulgo em gossos idosos. Se você quiser saber de alguém, me perguntar. É, ele não vai falar. Sobre a noite passada. Ele diz que não é fofoqueiro e que não vai falar sobre os outros. Ele só vai dar a opinião dele durante o encontro. Beleza. A reunião. Vamos lá. Chame a reunião. Eu vou ficar quieto e vou esperar. Não vou falar nada. Eu vou ler os relatos sobre a sua última missão. Mage Beckett. É verdade que você subiu um criador de voodidade? Sim. Por acidente. Eu sinto. Irrelevant. Magia é impredeável. Eu entendo isso. O que eu não entendo é por que você deixou ela alimentar os corpos humanos. O que os autoridades mundanos pensam quando encontram os rancos e os vítimos? A criatura era um perigo e um inocente. Nós conseguimos um compromisso. Isso é tudo. Nós vamos ser os que compromissamos, se os dois de vocês não sejam mais cuidadosos. Nós três, né? A ideia foi minha, de deixar a criatura comer o cadáver das pessoas. É, mano. Ahn... Espera, o demônio tá por aí ainda? Sim, apenas esperando para encontrar outra vítima desigualdade. Sem desrespeção. Senhor, ele foi um grande apoio. A apoio que você não teria precisado se você conseguisse o seu objetivo primário. Eu... quase fiz. Eu estava tão perto. Eu tinha que terá. Mas... Ele foi mais forte do que eu esperava. Eu entendo. Isso se tornou... Deixando-se comuns. Mas, Eli fala a verdade. Nós desestimamos a perfeita. Então, isso vai ter que ser suficiente. E agora, para o próximo item em frente. A sua próxima missão. Ahn... Nossa próxima missão, né? Quer dizer, eu vou junto? Você está correto. Em mais maneiras que você pode... Ah lá. Eu detectei atividade vazia no Vila, em algum lugar perto do Aster Place. Você deve ir lá. Determine a causa das distúrbancas e neutralize-la. Tá bom. Atividade do vazio? Como assim? Atividade do vazio? Tente de continuar. Você está seguro de que ele está pronto para sair do campo tão rápido? Estes são momentos危機os. As forças escondidas estão vindo. Nós não temos o tempo para o treinamento tradicional. Se ele não puder lidar imediatamente, nós podemos, assim, matá-lo agora. Trial por fogo. Sink ou suco. Caramba! Doe ou die. Você quer provar você mesmo para o novo garoto? Agora é a sua chance. A reunião está fechada. Agora é a minha chance de me provar para ver se eu sou bem-vindo no grupo. Vai ser um trial by fire, né? Eu vou ter que fazer a primeira missão de risco de morte. Quem está na liderança? Nenhum de nós. Sim, nós somos uma equipe. Tente de não esquecer disso. De qualquer forma, estamos prontos quando você está. Tá bom, vamos embora. Estou pronto. Deixa eu falar com ela. Eu não estive para o vila. Qualquer vez que você está pronto. Vamos lá. Ah lá, estamos no metrô. Parece que o K-Train está descoberto. De novo. Eli, o K-Train foi descoberto em 1988. O cara fica perdidão. A cidade muda, ele não percebe. Não, por que não? Ah, vamos lá. East Village. Eu não sabia que tinha que clicar para sair do trem. Eu ia ficar ouvindo os diálogos para sempre. Oh, curti essa interação dos diálogos ali no trem. Manhattan, Astor Place. Ainda está chovendo. Ainda está chovendo. Bom, a noite é jovem. Sim? Ahn... O que você conhece sobre essa área? Alguma ideia do que fazer? Beleza. Ahn... O que você precisa? Como você fica seco? Ahn... Ele não está seco. Ele não está molhado porque ele faz a água evaporar o mago de fogo. Então, o que acha que devemos fazer? Ahn... Era apenas fábricas e fábricas na época, e não a meca universitária que é agora. Tá bom. Então ele trabalhava aqui, ela já esteve aqui no passado, vamos explorar. Ó, um policial. Você parece que está em problema. Tem algo que importa? Ahn... Tem um policial ali, eu sou um criminoso procurado. Ah, tem um véu em volta de mim? Do que você está falando? Escute, e eu vou te dizer. É apenas desguiça a sua identidade. Se alguém olhar para mim, você vai ver algumas características mais diferentes. Você não é o primeiro novo recrute a chegar com... Complicações no mundo mundano. O véu prevencia a awkwardness em todo o mundo. Ahn... Beleza, então tem um véu em volta de mim que previne que... O policial reconheça minhas características. Ahn... Então ninguém que eu conheça vai me reconhecer? Beleza, então o véu funciona contra... Seres humanos, criaturas sobrenaturais conseguem me ver. Vamo lá, a não ser que tenha alguma coisa que vocês... Não estejam me falando. Vamo embora. E aí, seu guarda? Ahn... O que aconteceu aqui? Quem quer saber? Ahn... Eu vou usar minha skill de bartender. Só querendo conversar. Sim... Sem brincadeira. Esse trabalho pode realmente tirar de você às vezes. Eu vou te dizer uma coisa. Você vê muitas pessoas ruins nessa linha de trabalho. Mas isso precisa de um tipo de espécie de espécie para torturar uma casa semelhante. Ahn... Tacaram fogo num abrigo de sem teto, mano. Noite difícil, né? Sim... Você poderia dizer isso. Eu não estaria aqui se eu tivesse a escolha, acredite-me. Ahn... Esse era um abrigo de sem teto? Ahn... Tem certeza que foi... Um ato de vandalismo? É assim que estamos tratando. Até o que sabemos, nós estamos tratando como uma cena de crime. O que significa... Estar em volta. Ok... Ahn... Vamos continuar. Então, galera... Foi um... Aparentemente foi... Uma cena de crime mesmo, né? Alguém tacou fogo aqui e matou vários sem teto. E deixou pessoas bem feridas. Deixa eu ver se tem algum diálogo entre os personagens... Ah, já foram embora? Deixa eu ver aqui. Sim. Ahn... Então, ninguém pode ver a sua espada? Você vai atingir rápido. Assim que eu mantenha a espada. A sociedade mundana não terá atenção disso. Ahn, legal. Entendi. Então, enquanto ela mantém a espada embanhada, ninguém vê. Ei... Você está bem? Você parece um pouco... Caralho, desmai... Onde você está me levando? Ahn... 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 Esse prédio é um lugar seguro. Eu vou fazer o que você quiser. Só... Me ajuda. Por favor. Que lembrança é essa? Siga-me. E... Ahn... 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 Spillover? Que que é isso? Não. Certo. Certo. Certo de jabber. Vamos entrar aqui e ver o que que tem aqui. Ah, está fechada. Ahn... Ahn... Eu acho que um companion meu tem habilidade, né? Abriu? Haha! Tá bom. Vamos lá. Se alguém perguntar algo... Tá bom. Vamos lá. Se alguém perguntar algo... Tá. Várias pessoas estavam dormindo aqui. Por que viver aqui? Por que viver aqui? Isso pode ser prédio. Ou, talvez, eles se juntaram aqui por um motivo específico. Eu acho que não foi uma festa de salvação. Isso é... Desculpe. É, provavelmente... O que você precisa? As pessoas que moravam aqui eram satanistas, né? Ahn... Eu tenho... Ele trabalhava aqui perto. Vamos perguntar sobre o que que ele trabalhava. Beleza. Não, eu vou querer saber. Ahn... Ahn... Vai, fala. O que que você trabalhava? Me conta. Ele era um contador. Tá bom. Ahn... Pichações, grafite... Ahn... Vamos vir pra essa porta aqui, ao invés de descer direto. Ahn... Hãn... 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 Acho que não é ela não Não, não tem nem diálogo Vamos sair daqui Vamos descer Mano, um espírito Vamos lá Então fantasmas existem Vamos lá, vamos ver o que tem, mano Ah, tá bom Faz fogo aí, maluco Como é que eu faço pra, pro Eli usar Não tem luz aqui, cara Vou perguntar sobre fantasmas É, o Eli entende de fantasmas, mas não dá pra falar com ele Vamos sair daqui, tá tudo escuro Ah, peraí, tem um interruptor ali, pô O nome da mulher é Mandana Eu falei Maranda Tá, vamos lá Sai daqui, mano Como é que eu faço pra clicar no, no troço aqui No interruptor Ninguém deixa eu clicar no interruptor ali Não tem muito o que fazer Vou perguntar pra ele sobre fantasmas Ah, então Fantasmas são inofensivos Como que eu posso ver fantasmas agora Quando eu não podia ver antes Ah, todos os fantasmas são sem forma Tipo Globes cinzas Umas bolhas cinzas Como sabe tanto sobre fantasmas Quando eu vi o meu primeiro fantasma Eu reagi muito do mesmo jeito que você fez Eu queria ajudá-los Mas não parecia certo Só ignorá-los Então eu li Halan Eu tento aprender tudo que eu consegui Mas nada funcionou Nós todos temos as nossas fortes Minha é o fogo Eu não era um médium espírito, infelizmente Ah, ele tentou ajudar os espíritos Ah, um médium espiritual Isso existe? O termo técnico é Bestower Bestowers of Eternity As pessoas que podem ver e falar com os espíritos Ajuda-los a passar Nós ouvimos rumores de um Operando em New York Mas Kalash não conseguiu fazer contato A morte é parte do mundo mundano Ele dizia Não a nossa jurisdição Eu poderia ver o seu ponto Hum, um bestower Seria interessante agora Onde podemos achar um? Ah, meu amigo Jonah Disse que ele via fantasmas Talvez ele fosse um bestower Obrigado, Eli Será que eu consigo usar o Eli Para iluminar lá embaixo? Hum, não sei o que você quer que eu faça Vamos vir aqui com a Com a mulher Checar os desenhos na parede Ver se ela entende Beleza, aqui não tem o que fazer Vamos sair Meio que não adianta ficar aqui Não tem nada para fazer Vambora Se a gente achar alguém para falar com o espírito A gente volta aqui Vamos continuar Olha, um esgoto O meu personagem tentou levantar o negócio do esgoto com a mão Ah lá, os sem teto estão tudo na chuva agora, mano Comparar a foto dela com a da foto Não é ela Vamos conversar com ela Falar oi Ela não fala Ah O que você está cantando? Ela não fala Ela nem percebe a nossa existência, mano Rapidinho, galera Pronto, diminuí a música um pouquinho Estava chato Vamos vir nessa daqui Talvez seja ela Vamos ver se é a da foto É ela Nós queremos aprender sobre o que aconteceu no vilarejo No Village Eye, no caso Ih, ela me reconheceu, mano Sim, Wendy, eu voltei O mestre? Eu sou o mestre? Que porra é essa? Ah, sim, eu sou o mestre Ela pode ver pelo velho Ela pode ver pelo velho, mano Por que eu? Por que eu? Porque eu quero te ajudar Olha, talvez você se importe e talvez você não Não importa Não importa Não importa Não importa Não depois da forma que você nos deixou Então, saia de lá Pegue seus novos seguidores e vá Espera Follidores? Você me ouviu Seguidores, mano? Eu perdi minha memória Eu não me lembro de nada Ah, tá Quem é o cara na foto com você? Você realmente não lembra nada, né? Você até esqueceu o Jordan Seu precioso protege Ele está vindo Não, graças a você Então, o Jordan era um protegido meu Jordan Você disse que eu deixei vocês O que quer dizer com isso? O que eu quero dizer? Você deixou Deixou-nos defender por nós E tudo foi para mal Eu sou de onde eu comecei Os outros Eu não sou tão sucesso Ah, quem são os outros? Você nunca vai ficar aqui, né? Toda essa época Eu sabia Eu apenas não queria acreditar Vou falar que tem um fantasma lá dentro Pode me falar sobre o Jordan Ele e eu Ah, vou deixar ela sozinha Cara, que foda, mano Então Eu era o mestre do culto deles Tipo E agora A gente tem que fazer a eletricidade do lugar voltar a funcionar Só assim a gente pode ver o que tem lá dentro Vamos procurar uma maneira Beleza, não precisa me chamar de mestre Tá tudo bem Vamos voltar pra cá Falar com o policial aqui Sabe alguma coisa sobre o prédio ali? Eles foram fora de negócio, não é? Os esquadros estavam vivendo naquela cidade por um tempo Mas eu acho que eles foram fechados Você deixou eles ficar lá? O proprietário nunca fez uma complaça Você viu alguma coisa ilegal lá dentro? Não Mas para ser honesto Não foi exatamente alto na nossa lista de prioridade Caramba, mano Como que a gente faz pra voltar a energia lá dentro? Vamos lá dentro olhar Ok Consegui Caramba, mano Eu fui idiota Não tem fusíveis Ué, como é que vem pra cá? Ô, maluco Vem pra cá Só vente aqui O que que a gente faz aqui então, mano? É, precisamos de uma fonte de luz mundana pra passar por aqui Tipo, basicamente a gente precisa de uma fonte de luz Vamos precisar de um eletricista? Como que eu faço pra funcionar esse fusível aqui, mano? É a única maneira de passar por aqui, não tem outra Não vai ter nada aqui pra gente olhar Se a gente não achar um fusível pra checar aqui dentro, ferrou Onde será que tem um? Você está ouvindo com os seus bens? Sim Ah lá, abriu Ela abriu o esgoto com a espada, vambora Beleza, aqui dentro é muito quente O que que eu faço aqui então? Ah tá, peraí Ela vai ter que abrir Ah, quem tem que mexer é ele, né? Ele não se queima Vamos vir aqui Precisa de uma chave pra abrir isso aqui Como é que eu abro essa merda aqui? Peraí É, meio que agora tá, e aí Não tem como abrir esse negócio aqui Precisa de uma chave Tá, cadê a droga da chave? Filho da mãe, vamos subir Vamos sair daqui Aê Cara Aqui em cima Eu não chequei a gaveta, né? E tinha um fusível velho aqui Vamos lá Eu não chequei a gaveta de cima, né? Vamos lá Eita porra Caramba Por isso que a habilidade de fogo do cara Tava mais fraca Porque era o mecanismo de defesa dessa floresta aqui Uma floresta era um porão, cara Agora tem um corpo, galera Meu amigo Vamos ver Foi uma doença? Não foi uma doença, né? O que poderia ter feito isso? Eles acham que eu tenho alguma ideia por causa da minha visão Mas eu não tenho Eu não lembro de nada Bem, foi custoso Sem dúvida, seu demônio cobrou suas tracas bem antes de deixar sua mente Então, quem é ele? Ele não tem marcas distinguentes Ele não tem identificação Quem é que ele seja, ele permanece um mistério Oh, que barulho é esse? Um fantasma Consegue nos ouvir? É um espírito perdido Ele não pode se comunicar Você está certeza disso? Ele parece agitado Deixe-nos deixar ele ser Eu vou tentar me comunicar com o espírito, né? Consegue me ouvir? O espírito perdido Não vai aconselhar a sua presença Tá bom, então não dá Não encontrei nada no corpo Ah, tem um fusível aqui A gente já mexeu uma vez O que a gente faz agora? Precisa de mais informação Não dá pra vazar agora Será que o cara consegue falar com o espírito? É, maluco Não tem como Caraca, como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Esse corpo é de quem, mano? Vou tentar todas as interações com o espírito Ah, olá Ah É, não dá Vamos só vazar daqui, então Eu descobri que se eu segurar o botão direito O jogo me mostra tudo que eu consigo usar aqui Vamos pra cima Porque agora que a energia voltou Eu vou poder mexer no computador aqui Olha só Agora dá pra mexer aqui Ahn Jornal Putz, tem senha Seria PW? Senha incorreta Ah Seria love Aqui, ó PW igual a Ah, deve ser coração Deve ser heart, né? Deixa eu ver Senha incorreta? Como assim, velho? Não é pra escrever igual tá ali, né? Acho que não Não é pra escrever igual tá ali Não, não é isso Pacete Como é que eu descobri assim Dessa merda? Dá pra secar esse colchão? Um Um I fail to see I fail to see I fail to see I fail Um Um Not sure What Acertei Não, não foi Pera aí Não, não foi Ok Eu vou descobrir a senha dessa porra, mano Cara A única coisa que Pode ser a senha Talvez seja Jordan, né? Talvez seja o nome do Do namorado da mulher, né? Não era Jordan Agora que eu percebi, mano O laptop não é da mulher O laptop Provavelmente é do cara, né? Então Deve ser o nome dela, né? Eu tava tentando o nome dele Mas deve ser o dela Acho que ela se chama Wendy, né? Puta merda, mano Ah Eu digitando tudo Menos o nome dela Porque o laptop era dele Ahn Tá bom Primeiro dia O mestre disse Que eu deveria começar A escrever um jornal Explicando quem eu sou E como eu cheguei aqui Meu nome é Jordan Três meses atrás Eu fui demitido Do meu emprego É Eu era É Em uma loja de eletrônicas De merda É Duas semanas atrás Meu senhorio Me expulsou Porque eu não consegui pagar aluguel E eu estava nas ruas No meio desse inverno brutal O abrigo dos sem-tetos Estava completamente cheio Eu pensei que fosse congelar Até a morte O mestre me encontrou Ah, ele era aquele cara lá, né? Que Tava seguindo a gente Na visão do 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 personagem Ele me trouxe aqui Ele me deu roupas E comida quente E esse laptop Ele insistiu Que eu continuasse Meu jornal Das minhas experiências aqui Ele ainda disse Que eu deveria chamá-lo de mestre Tudo bem Eu não me importo Estou seguro aqui E não vou sair Droga Isso me mant... Ele me mantém vivo Eu chamarei ele de Deus Segundo dia O mestre trouxe mais pessoas Eles são todos sem-sem teto Que nem eu Eles estão doentes Esse-esse velho tem câncer Tem um velho com câncer de pulmão Tão ruim que ele tosse sangue Tem essa menina chamada Wendy Que parece ter muita dor Eu? Eu ainda estou com frio Então é difícil ficar... É difícil permanecer aquecido Mas pelo menos eu não estou morrendo O mestre me levou para baixo Tem uma árvore crescendo Lá embaixo Uma árvore O mestre disse que é um altar da vida E vai nos proteger e nos curar Se fizermos o mesmo Ele vai nos ensinar Como Tudo que temos que fazer É deixar que ele nos corte E nos sangre no altar Oh meu Deus Essa energia É incrível Eu estou aquecido Tão aquecido que eu me sinto bem Dia número 5 Eu nunca me senti tão bem O frio saiu completamente do meu corpo A tosse do velho se foi Ele ainda está respirando normalmente E o Wendy está andando por aí sem nenhuma dor Louvado seja o mestre Sexto dia Tem sete de nós agora O mestre tem nos cortado toda semana Parece loucura, mas A gente se cura bem na hora Estamos saudáveis Isso é uma coisa importante Louvado seja o mestre Eu estaria morto se não fosse por ele Todos nós estaríamos Sétimo dia Feliz Natal A árvore está crescendo Tem grama no chão Do porão E é concreto Com o mestre qualquer coisa possível Oitavo dia O mestre precisa nos deixar por um tempo E agora eu fui colocado como líder Eu? Líder? Estou tão honrado Talvez Eu devo colocar uma senha no laptop Para protegê-lo Já que eu sou tão importante agora Nono dia É legal ter minha privacidade Mas é meio que solitário aqui Eu pedi ao Wendy se ela pudesse ficar Essa noite comigo Ela disse que sim Décimo dia Eu cortei o velho Ele sangrou pra caramba E ele não curou Eu tive que correr Atrás de bandagens pra ele Graças a Deus ele está bem Estou congelando aqui dentro Eu liguei o aquecedor Mas não acontece nada O Wendy está mancando O velho está tossindo Eu não consigo parar de tremer O ritual não funciona mais Mestre Cadê você? Você se foi já faz dois meses Décimo terceiro dia Mal consigo sentir As chaves As minhas mãos Não consigo ajudar essas pessoas Não consigo me ajudar Décimo quarto dia Eu tive que sair Me desculpe mestre Não consegui Coloquei o Wendy Como líder Maluco Eu sinto uma história aqui Oh, não é nada Só um pequeno Com um golem e um soccubus Que tem um... Uma história para outra vez? Certo Rituals de sangue Mágica escuridão Isso Sim, Eli Isso Isso Se eu entendo Esse jornal O ritual Não funcionou Quando o... Mestre Saiu O que significa Que apenas você Ou, mais ou menos Seu dêmon Poderia performar Então, por que deixar o Jordan em cargo? Isso é uma boa pergunta Uma outra razão Para acompanhar Vambora A gente vai ter que ir atrás Daquela mulher lá E perguntar pra ela O que que rolou Agora que a gente já sabe tudo Mas vamos descer primeiro Não encontramos nada O espírito não fala nada Agora que a gente já sabe O que rolou A gente só precisa ir embora, né? Vamos ver se ela fala Com a gente agora Eu li Eu li o diário do Jordan Hum Seja lá o que você pensa Não fui eu que fiz Oh, realmente? Então quem nos ensinou Esses blood-rituals? Porque não era A Tooth Fairy Você nos levou E você nos salvou Eu acho Talvez Cada mês você faz Do ritual Você cortou E você morreu E você morreu No altar E você diz Essas palavras E você se curou Melhor Melhor Stronger Faster Do que antes Foi como uma droga Life Life Energy Então eles estavam se curando Através de um ritual de Life Energy, né? Hum O que aconteceu Depois que o Master Foi embora Você está falando Como se você fosse As pessoas separadas O Jordan Estava tão feliz Quando você o colocou Em charge Ele tentou Ele realmente Mas ele Apenas Estou muito morto Mas o que você fez Para nós O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Então ele colocou Eu em charge Eu E eu E eu Justo me fez As coisas worse Você tem que me dizer O que aconteceu Ou Por que ele te colocou Na liderança Ele me Me E me confia Para fazer o certo E Para fazer o certo Por todos Eu não esperava Que eu Que eu Eu cortei com o cinto Eu disse Esses estúpidos Em vez E em vez E em vez E em vez Não funcionou Então eu Tive que tentar Mais O que aconteceu O homem No chão No chão Você Deu o ritual Muito longe Foi um acidente Eu sinto Então ela Matou um membro Do próprio grupo E maculou O ritual Sim Eu o colocou No altar Eu pegou o cinto E eu O matou Por acidente Eu devia ter sido Nervosa Eu pensava Isso foi o final Mas então O Espírito Ele voltou Foi horrível Ele não conseguia Deixar Toda vez que ele Nos viu Ele 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 Screamou Então o Espírito Expulsou você Onde está a faca agora? Você acha que eu sou idiota? Eu Tivei Um O que aconteceu Por que você Tive O que você O que você Tive Provavelmente Deixar O que você O que você Tive Você Diz Que precisava De cura O que aconteceu Com você Sewer duty? Ela limpava o esgoto Ela tem a chave Cadê a chave? É sério? Você nunca queria lidar com isso antes Mas, tudo bem, está na direita do panel de controle atrás de um dos canos Nós vamos consertar tudo isso, não se preocupe Ela ainda acha que eu sou o mestre, cara Vamos lá, vamos pegar Atrás de um dos canos Esse aqui Ela jogou a faca na água Parece que a Wendy estava certo Tá, e agora? Quem que vai pegar isso aí? Que porra é essa, velho? Quem é você? Espera Master? Que? Master? Master, é você? Eu fui, mas agora não sou mais Não, você não falhou e me deixou Não de novo Não de novo Por favor, eu sei Não, eu falhei Você não falhou Você não falhou, Jordan Cara, eu vou dizer que eu me lembro Eu, Master Você não percebeu a mentira Você realmente não se lembra, não é? Você era tão gentil Você me mostrou como curar Nós vamos curar a toda a cidade Mas eu não podia fazer isso sem você Quando você deixou, o poder também A calma, o frio, que voltou Eu não podia parar Isso acabou de pior Eu não podia curar Eu não me lembro, não só qualquer outro Então eu me deixei Eu tive que encontrar algo Qualquer coisa Que poderia me ajudar a se calhar de novo Caramba, ele usou um feitiço para ficar quente Porque ele sentia muito frio Hummm E o que você encontrou? Eu estou muito desculpado, Master Você disse que esse feitiço era perigoso Eu não escutei Mas eu estava tão desesperado Eu estava frio A morte O chão na casa da casa não estava muito quente Você me ensinou um feitiço que deixaria a calma no meu coração Então eu falei E aí Isso aconteceu Caramba, mano Ele estava no abrigo Do sem teto Quando ele conjurou o feitiço Aí ele tacou fogo em todo mundo Sim Eles eram os únicos que me levariam Não Você não tem que entender O abrigo Eu perguntei a terra Foi... Foi alguém que se machucou? Ah... Sim, Jordan Pessoas se machucaram Eu... Eu não queria que isso aconteça Me ajuda, Master Eu sei que eu não mereço isso Mas, por favor Me ajuda Antes de eu machucar alguém Eu tenho algumas perguntas primeiro Qualquer coisa que você quiser Uma faca foi jogada aqui, você viu? A faca? Você quer dizer a sua faca? Sim Eu vi ela caçar aqui Eu peguei Eu peguei Eu peguei Justo em caso de você voltar Você poderia comprar para nós? Eu gostaria de estudar Eu... Suponho Depois que você me ajudou Ahn... Falamos com o Wendy Eu não queria deixar eles Wendy, o menos de tudo Ela nos leva agora Ela está mantendo eles todos seguros Ahn... O Wendy matou alguém no altar Ela... Ela o quê? Por que ela fazia isso? A escalação estándar Mais sangue Mais poder Eu quero isso acabar Por favor Deixe tudo acabar Por que você não pode pegar a faca para a gente? Master Isso tudo é muito Eu te servo Ele só vai ajudar se eu curar ele Ele consegue fazer alguma coisa? Ele só vai ajudar se eu curar ele Ele consegue fazer alguma coisa? Eu preciso saber mais sobre as suas condições Antes de eu tentar tentar curar ele Eu entendo isso, Master E eu estou realmente desculpado Me ajuda a encontrar um jeito para curar ele Qualquer coisa Então... Eu vou voltar à sua faca Tá bom Obrigado Eu vou ter que achar uma maneira de curar ele Para ele me... Para ele Me dar a faca O que você precisa? O que a gente faz? Vamos dar uma olhada no abrigo lá Ok Caramba Então é por isso que o lugar era tão quente, galera O lugar era tão quente por causa disso O lugar era tão quente por causa disso Vamos lá Vamos vir no abrigo aqui Ver o que sobrou aqui Para a gente investigar Dá para a gente olhar alguma coisa aqui em volta? Hum... Não No caso de que não esteja claro Esta é uma cena de crime O que significa Estar em volta Hum... Você precisa me deixar entrar Oh, realmente? Dê-me uma razão Hum... Parece... Ah, mano Não é nada demais, né? Você não parece que... Você não parece que quer estar aqui Bem, não Eu não O que faz você dizer isso? Hum... Quer falar sobre isso? Eu sou um bom ouvinte Ah, o que diabo Você nunca se sentiu... Sem help? Sem poder? Sem poder? Como que tem muita coisa acontecendo E você não pode fazer uma maldita coisa sobre isso? Hum... Eu sinto... Eu me sinto sem fazer... Sem poder fazer nada Todo dia Durante esses dias E você sabe o que eu estou falando Eu sou um oficador da lei Eu deveria estar lá Fazer algo Não estar dentro de uma mesa Ou aqui, fazendo o cargo de guarda? Eu sei que eu poderia fazer uma diferença Se eu fosse apenas dar uma maldita chance Hum... Então faça algo E nos deixe dar uma olhada O que? Apenas deixe você passar? Você está sério, não é? Sim Você está Você realmente acha que você pode ajudar? Jesus, eu devo ser louco Eu devo ser louco Eu devo ser louco Mas... Algo... Eu não sei o que Algo me diz que eu posso confiar em você Algo dentro E rapidamente Eu daria um abraço Se alguém vier Algo Maluco Conseguimos entrar Vamos ver aqui no armário Tá geladão mano, com gelo Tá congelando Ahn... Qual que é a causa disso, Ellie? Sim Há algo dentro Algo Algo que está generando Um monte de frio Algo Algo que está generando Uma espécie de termo de whirlpool Talvez Eu ouvi sobre isso Então você acredita que isso é relacionado à magia? As pessoas ainda estão dizendo Duh Porque... Bem... Duh Tem que abrir ele Hum... Vamos... Melta É... Tudo bem? Tudo bem Tudo bem É só... Algo que está dentro Está... Estão luchando Aí Ae... Derreteu É eu Eli Beckett Só o armário sobreviveu ao... Ao fogo Por causa desse feitiço aí Caralho Bem... Essa é definitivamente a nossa source fria, certo? Está muito quente Está muito quente Qual é a ele? Derrete... Outro corpo Jesus... Outro corpo, mano... Olha só Olha só Olha só Não tem uma marca de fogo Ele O gelo protegeu o cara do fogo, mas ele morreu congelado, né? O gelo protegeu o cara do fogo, mas ele morreu congelado, né? Hum... Esse corpo parece familiar? Talvez... Talvez... É difícil dizer, sabe? Com toda a... Frosbite e coisas Eu admito... Ele parece um pouco... ...recognizable Mas... Quanto a quem... Eu não posso dizer Ele é um cara familiar É um cara familiar que ninguém sabe de onde é Ele parece familiar Eu definitivamente... Espera... Espere... Espere... Eu conheço esse cara de onde é Ah... Está na parte da minha boca Quem é esse cara, mano? Eu... Espere... Espere... É o Jordan, mano! Espera aí... Esse é o Jordan? Ah... Esse é o Jordan! Sim... Estou tão surpreso como você Mas a qualidade dessa foto não é tão grande Então aquilo que está pegando fogo... É o espírito do Jordan! O espírito é indeniable Jordan procurou um jeito de eliminar o fogo e invadir o seu corpo Parece que ele... Faleu Caramba! Impossível! A gente viu ele! Mas é um fantasma, né? Não... Não... Nós não poderíamos conversar com ele, se assim... Nós falamos com o Jordan... Não um espírito perdido... Pelo menos... Não um no sentido tradicional Sua alma transmutada... Escaiu do seu corpo e se tornou algo mais Ele é vivo... Só que... Não é mais humano Ele se tornou um elemental de fogo Um espírito ligado a um corpo de fogo Ele virou um elemental de fogo, mano... A alma dele virou outra coisa... Por isso que a gente estava falando com ele... Ele não é um espírito normal... Ahn... Dá pra reverter? Não... Não, ele não pode E mesmo se pudermos... Seu corpo humano está morto... Não há nada para ele voltar para... Enquanto... Não podemos permitir que um elemental de fogo... Um espírito de fogo... Seguindo... Ahn... Dá pra lutar com ele... Eli conhece alguma coisa? Pensadas? Eu tenho muitas pensadas... Nenhum deles é bom... Deixe-me lutar por um pouco, ok? Nós devemos ouvir o Jordan fora... Antes de decidir... Qualquer coisa... De qualquer forma... Vamos lá... Vamos falar com o Jordan... Caramba, cara... O que você encontrou lá... Não me diga sobre isso... A deniabilidade e tudo isso... Apenas... 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 Vamos falar com ele... Sobre ter encontrado o corpo dele... E... Coitado, né? Você fez? O que você conseguiu? Você congelou até a morte no abrigo... Ahn... O que? Eu... Não, não exatamente. Você é um fogo elemental agora. Você está vivo, você é apenas... em um novo corpo. Um corpo feito de flama. É por isso que as flamas são self-sustaining. Você não está em fogo, você é fogo. Então, não há uma cura? Ah, hum, não. Sua corpo humana está morta. Não há de se aproximar disso. Mas você é meio imortal agora. Isso é algo, não é? Você quer dizer que eu tenho que viver assim?永遠o? Hum, sim. Você deveria ter me deixado no frio, mestre. Você deveria ter me deixado para morrer. Ah, mano. Tem que ter algo que você possa fazer, Eli. Sim, tem. Eu sou uma mage de fogo. Eu posso controlar e canalizar fogo. Dado o suficiente tempo, eu posso retirar o fogo da sua espécie. Eli, o que você está propondo... ...será ser incrível, eu sei. Pagoso? Ele vai sentir como estar morto. Mas ele vai me matar? Eventualmente. Então eu vou fazer isso. Caramba, mano. O Eli consegue tirar. Tem certeza que essa é a única opção? Não. Não, não, não. Eu não vou permitir você fazer isso. Não quando há outro caminho. Outro caminho? Tem outros tipos do seu tipo. Fire Elemental. Um mundo todo deles. Sim. Em outra dimensão. Across o Void. Como você propôs para ele chegar lá? Jordan é um criador de espírito agora. Significa que ele pode atravessar o Void. Eu posso lhe dar a energia necessária. E mostrar para ele como abrir o caminho. Então ele pode, o que? Spender eternidade com Fire People? Espera. Eternidade? É uma camada de uma camada, Jordan. A vida lá não será fácil. Mas, talvez, você possa encontrar uma casa lá. Uma vida. Mas que tipo de vida seria? Uma que continua. Claro. Em um mundo alieno. Em uma dimensão aliena. All alone. Há outros tipos do seu tipo. Em tempo. Eles podem aceitá-lo. Olha. Ela quer mandar ele para a dimensão dos Elementais. A decisão é dele. A decisão é dele. Eu... Eu não posso. Isso é tudo muito. Master, eu sei que você fez o seu melhor. O que você decide, eu vou fazer. É mercê. Se eu fosse em seus caminhos, eu queria o mesmo. Mas você não está em seus caminhos. Você não pode fazer essa escolha para ele. E você não pode. E você. Vai lá. Eu vou enviar ele para outra dimensão. Eu vou enviar ele para outra dimensão. O que você diz? Sim. 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 Você está certo. Talvez isso é o que era para ser. Talvez você me salvou aquela noite por esse mesmo motivo. Talvez eu tenha algum objetivo para se torcer nessa nova dimensão. Ok. Eu estou pronto. Vocês dois devem esperar por cima. Eu vou ajudar ele a transferir através do void. Eu acho que ele está em seu caminho agora. Lá para sua nova vida. Assumindo que você possa chamá-la vida. Você acha que nós fizemos a melhor coisa? Ele vai ter uma chance lá fora. Uma chance é melhor do nada? Talvez. Mas viver pela eternidade. Sem ver outro ser humano. Eu não poderia levar ele. Eu sei muito. Jordan não é mais humano, né? A sua alma ainda é humana. A sua mente ainda é humana. Mas eu não sou ele. Então, o que eu sei? Eu sei o que eu sou. Eu não sou totalmente normal. Mas eu sei que eu sou humano. Eu sei que eu sou eu. Porque eu perco isso. Eu perco tudo. Então... Ele... Sim. Ele foi através do void. Você parece cansada. A abrir o caminho foi... Mais difícil do que o que eu pensava. Ele levou toda a sua energia. E uma boa parte da minha. Ele recebeu o ritual da minha antes de sair. Bem... Isso é algo. Eu vou estudar em casa. Eu sei a rotina. Eu vou chamar a cabeça e ter a pizza entregada. É como você leu a minha mente. Maluco. Gostei, cara. A gente resolveu. Caralho. Bom... Deixa eu ver a fotografia. Mudou. Ah, não. Tá a mesma coisa. Bom, eu vejo vocês no próximo episódio, cara. Este ritual e esse episódio foi muito mais legal do que o primeiro, na minha opinião, né? Caramba, eles foram em busca de ajuda. O meu personagem fez muita merda, né? Eles foram em busca de ajuda. O meu personagem, quando o demônio tava dentro dele, machucou muita gente. Provavelmente o jogo inteiro vai ser a gente consertando as cagadas que o nosso personagem fez, né? Bom... Obrigado quem assistiu. E comentem aí. O que vocês acham? Viver a eternidade num mundo alienígena como um elemental? Ou morrer humano, né? Eu acho que a segunda opção pro Jordan foi melhor, né? Continuar uma nova vida talvez seja melhor, né? Fui! 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 Obrigado.